E atenção, foi prorrogado o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os estudantes têm agora mais dois dias, ou seja, até o dia 27 de julho, próximo domingo, até as 23 horas e 59 minutos para fazer a inscrição. Até agora, 320 mil candidatos já fizeram inscrição para ter acesso a cursos técnicos de graça, como técnico em segurança do trabalho, logística, enfermagem e informática. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do SISUTEC e é possível fazer até duas opções de curso, e é possível escolher até duas opções de curso. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas, distribuídas em 466 municípios. A relação dos aprovados na primeira chamada deve ser divulgada no dia 29 de julho.